Enquanto a galera tá aqui, curtindo, que os avós, eles... Todo mundo fala que os avós voltam a ser criança, né? Olha lá, ele gostou. Os avós voltam a ser criança, né? É, e ele tá amando o guiazinho. E tem soltado o dia aqui, um coisa desse, tá? Nossa, nem sabe. Ó, enquanto tá todo mundo ali, a mamãe tá aqui protegendo os dedinhos do nosso filho, ó. Gente, lá na nossa casa a gente tinha aquele... Coisa, né, amor? Como é que chamava? Trava, né? Aquelas travas, né? E aqui a gente adaptou. Mas eu acho que ainda tá fácil pra ele, né? Mas tá bem forte, mãe. É, abrir pra tirar os pratos, ele não vai abrir. Porque ele já fez, mãe, um fuar com os pratos da Bela. Ele já quase derrubou os pratos. Quase derrubou. Não pode nem piscar. Não pode nem piscar. E aqui, mãe, o que mais tem é gaveta. Misericórdia. Ô, Bela, tenta virar, vamos ver. De dar de duas a sua, né? É, ele tá entrando. É. Ele, ele... Eu fiz assim, ele arrebentou. É igual a ter feito ali, ó. É porque é bem pequenininho esse aí, né? Ó. Ele é pequenininho esse. Ah, tá. Vamos pôr nas outras. Nossa, vai ter tudo. Puri ali. Mas tem 20...